Vem se ligar, vai conversar, tá na hora de brincar Em alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Olá, boa tarde, chegamos com a tarde é nossa, ao vivo, Maristé e Dona Maricotinha Tá bonita, Maricotinha? Hoje ela veio bem presidenciável, né? Ovo, 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 ovo meu que mora no meu coração Vocês que estão me ouvindo, nós estamos juntos É por vocês, é pra vocês Não começou, não começou, não começou Aqui, ó, é o 971, 971 É o 995, 971, 995 Eu quero que vocês, junto comigo Não, aqui, ó, 971 Nessa sequência de uma maçãs 971, já é golpe, golpista Vocês pensam o que vai ser esse programa hoje? Golpista, golpe, golpista É alegria Cadê o meu número 969? Eu quero o meu número aqui no meu peito Mas é, não quero 995, eu quero escolher o meu número E o meu número é 969 Tá escolhido então, Maricotinha, tá escolhido o seu número aqui então Ah, isso aí gente, começou então? Não, ainda não, ainda não A gente tem as regras Isso, cada um tem o seu tempo pra fazer as suas propostas, as suas promessas, Ana Maricotinha Eu não sei porque vocês vão tentar, se eu vou ganhar Ei, já vi que o Laércio copiou uma proposta minha erradamente Não, copiei Tá? Não, copiei Erradamente Eu não copiei Eu faço as minhas propostas Muito errado, já vi que a proposta dele foi em cima da minha Não, não foi E esse debate que vai dar quando? Não vai Já ele do porrado e como? Não, mas não tá Mas não tá, não tá, só a gente não tá Tem mais gente? Olha lá, vem pra cá Ah, meu Deus O quê? Que o ET tá junto, né? Só que falta até o ET junto com esse rolo Não, agora fechou, gente, agora vale Pode desligar Mas que proposta Desliga a televisão Não, não desliga Desliga, acaba tudo Tá aí, ó Eu quero ver o que que vai trazer de proposta, né? Vamos começar, então Eu quero só, né? É levar nós tudo, pai É levar nós tudo pra luta Maria, vai pra lá Vamos começar, então Um minuto Vai lá, Maricela É um minuto, hein? É um minuto Ai, gente, pera que eu não pensei direito no meu texto É um minuto Deixa eu pensar aqui Um minuto eu tenho Vocês vão colocar aí? Um minuto, ó 9, 9, 5 Já vai anotando esse número aí Vocês vão correr lá pro SCC10 O portal SCC-SBT Pra fazer a votação Porque isso aqui é valendo, hein, gente? Isso aqui é valendo Podemos começar? Vamos lá, então Pessoal, eu quero falar com vocês hoje Quero fazer as minhas propostas aqui Porque, sendo eleita Nós teremos mar com água aquecida o ano inteiro E calma, você que não está aqui no litoral As cachoeiras do interior também As cachoeiras do interior também Nós podemos nadar o ano inteiro Sem mais Eu vou baixar o imposto do chocolate Do doce de leite E das bolachas A lei Alice Aquela famosa Que esteve aqui no Atarde a Nossa Esses dias É isso mesmo Baixar o imposto do doce É isso que importa pra gente E eu vou instituir também A lei PET Todo mundo vai poder levar os seus bichos Pro trabalho Pra escola Vale cachorro Gato passarinho Hamster Peixe Cavalo Iguana Elefante Porco Galinha Tá tudo liberado A gente vai poder trabalhar Com os nossos animais A gente vai poder estudar Com os nossos animais Pensem bem Pensem bem Criançada que tá assistindo aí Tem o cachorrinho Tem o pet Bota na Maria Sérgio Pra presidente 995 É isso mesmo Convença sua mãe aí Você quer aquele chocolate baratinho? Bota na Maria Sérgio Quer com o seu bichinho? Bota então na Maria Sérgio É isso aí, gente 995 Tá liberado Acabou Acabou Eu não acabei ainda Eu não acabei ainda Passou 10 segundos Eu tô indignada aqui dentro do vestido, gente Vai dar coisa Qual o próximo que vai agora? Maricotinha? É a Maricotinha Então vai, Maricotinha Que rolo Ai, lá vem Lá vem Nessa calça nunca entrou Dinheiro sujo Calça nova Calma, calma Porque eu quero comer a coisa Tem que passar seriedade E ao mesmo tempo Ele canta lá, candidata Ah, é pra cá? As luzes, claro, candidata O outro candidato Me dizendo onde é que eu tô Tempo pra ela Meu povo e minha pova Eu conto Com carinho de vocês Com alegria de vocês Primeira coisa Quero ver todos os meus eleitores Sorridentes Vou distribuir Chapa Pra todo mundo rir Vou fazer mais de duzentas chapas Já vai ser com sessenta e oito Dentro e em cima E trinta e quatro embaixo A Vera tá dizendo que tá diferente Tá no telão Mas agora me vem minha cabeça Eu quero ver vocês sorrindo Então ninguém mais com aquele sorriso vazio Chapa pra todo mundo Sorrisão, coisa linda Outra coisa Ar condicionado em todos os postes Porque o verão, gente É muito forte Então todo mundo fresquinho nesse verão Ar condicionado em todos os postes Vai aliviar o calor E no frio Vira aquecedor É o mesmo ar condicionado Economia E bem-estar pro meu povo Outra coisa Qual quero transformar Os mares todos Acabou, acabou, acabou A candidata é folgada O sal Botamos açucre nos mares Seu tempo, candidata Acabou, candidata Acabou, candidata As crianças a mergulho Já tomam açucre Acabou, candidata Acabou, candidata Pega, ET Laranja Abacaxi Todos, todos Desliga o microfone da candidata A candidata tá passando tempo Acabou Agora quem é? Sou eu? O ET? O ET? Tu não é um saltelão? Oh! Ah! O que? Ah! Ah, porque o ET Já tá errado Já tá desproporcional É proporcional pra todo mundo Candidata Vai Levar todo mundo pra passar Férias na lua O que nós vamos querer fazer na lua, Maria? Que isso, ET? Olha lá Criar marca especial pra usar Pra quem tiver muito trans Ah, esse aí eu gostei Não, esse aí Oh, ET mandou bem Gostei Fazer quatro dias de final de semana E três de trabalho Igual no meu mundo Ih, Maricotinha Não, não vou votar bem Eu acho que eu vou votar bem Eu acho que eu vou votar bem Eu acho que eu vou votar bem X, Y, Z Não vote no ET Tchau, ET X, Y, Z Não vote no ET O ET de jaqueta O que? Ele tem 15 segundos pra ficar desfilando aí agora, é isso? É Ai, ET me poupa, vai Cai Ai, deixa eu terminar meu Ah, condicionado Ai, condicionado Nos postes Boa, ET Chegou a minha vez Não Agora você não tem não É golpe Não, é esse aí Vai, a pessoa que bota um 7,1 Atenção a você aí 9,7,1 no peito Esse é golpe É golpe Foi Não O golpe já tá declarado Sai, ET, a parte da minha teta Posso? Vai, Lé Cadê o meu texto ali? Cadê? Ih Já começou errado Ei, ei, ei Cadê? 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 Cadê o meu? Essa aí que eu falei pra ti, Maria Que ele vai votar Candidato quer falar? É esse aí, vai, Lé Ele vai botar ar-condicionado nos bairros Olha, eu quero Me admira muito a candidata Dona Maria Cotinha Querer colocar ar-condicionado Nas cidades Isso aí que eu falei Já não dá Ela esquece dos bairros Eu vou colocar ar-condicionado Nos postes Dos bairros Olha aí, olha aí Ela esquece dos bairros Olha que falta de criança E assim vamos instalar os bairros Vamos instalar os ar-condicionados Vamos instalar os ar-condicionados Nos bairros Depois disso A ilustríssima Até parece Até parece brincadeira, né? Será que ela vai combinar pra poucos? Aqui a candidata que tá com a gente aqui Melhor você não arriscar Vote em mim Vote no Lala Porque o futuro é pra lá Agora outra proposta Outra proposta Que vai levar quase todo mundo pra Lua É tentar de sacanagem Eu não quero ir com todo mundo Eu quero ir só com quem eu gosto Então você vai levar quase todo mundo Todo mundo Todo mundo Pra Lua Todo mundo pra Lua E você pode mandar também alguém pra casa do chapéu Além disso A candidata Maria Estela Quer dizer, candidata, né? Que é uma bela candidata Aliás, vou trazer pro meu governo Ela quer fazer o Bolsa Alice com biscoitos Eita aí Com os biscoitos Acabou o tempo Lérgio Que história é essa que você ficou passando o tempo ali? A gente não pode passar o tempo Passar o tempo? Mas cada um tem seu tempo Eu tenho meu tempo O teu tempo acabou Eu tenho tempo menor Seu tempo já era? Mas você viu que a gente deu um minuto cravado A gente teve que sair Não Sim E você ficou ali Não fiquei A contar, gente Que a minha proposta de governo Sempre foi essa Do ar-condicionado E o candidato Nobre candidato Copia o meu plano Vocês estão nas mãos de uma pessoa? Sem criatividade política Partidária Que necessita de informações Agora é o bisco Agora é É o bisco Agora tem que ir no O dobre candidato Não dá Não dá Peraí, peraí Vamos passar isso aqui ali Nós ficamos um minuto O Laércio Um e meio Até o E.T. falou, cara Até o E.T. falou Então é o negócio O E.T. falou Tu viu o E.T. falando Ele tá falando Maria Então é o seguinte Acabamos de receber uma denúncia Que denúncia? Recebemos uma denúncia Eu tenho meu tempo Eu tenho que usar o tempo maior Recebemos uma denúncia Temos imagem? Não Olha só o que foi flagrado Que denúncia O candidato Laércio Bottega Lá lá Olha isso A câmera escondida Dona Mari Cotinha É 971, gente É o golpe direto Ele tá pagando a nossa diretora de imagem A Cris Olha ali Na Cris Pra conseguir mais tempo É a corrupção Olha o que é a corrupção É isso A nossa câmera flagrou Laércio Bottega Que é isso, hein, candidato? E agora, candidato? Explica-se Agora ninguém vota no Laércio, hein, gente Na verdade Na verdade Vocês não entenderam nada Cadê a câmera? Vem a câmera aqui, por favor Vocês não entenderam nada Vocês não entenderam nada Aquela ali, na verdade É a minha secretária Tava pagando o transporte pra ela Secretária Vocês vêm filmar ali, ó Operadora dos militares Mas vota Vota em mim Vota em mim Que eu vou baixar os preços de tudo Eu vou baixar tanto Que você quase dando Pra você Não acredita não Que isso é tudo mentira Ele vai baixar tanto Que ele vai dar Quase dá Vai baixando Vai baixando Vai baixando Vai baixando Vai chegar nessa posição aqui, ó E onde que vota, Maria? Ó, é o seguinte Você tem que votar No nosso portal Vota lá em casa O QR Code tá aqui, ó Tá ali, ó Ali o QR Code Não, tampa esse número do Lair Ninguém vai votar em você Quem não vai votar em mim? Vota aqui em mim 995 Cara, se eu não ganhar isso aqui É o seguinte Vocês vão lá Nesse QR Code Pra fazer a votação de vocês Ouviram as propostas De todo mundo E a gente quer saber Qual vocês mais gostaram Não vote no ET, hein Não vote no ET Não, ET é coisa do outro mundo Ah, isso aí não conta Ó, isso aí, ó ET é coisa do outro mundo Pessoal, é o seguinte A gente tá brincando aqui bastante, né Falando de eleições A partir de amanhã A propaganda eleitoral na televisão Também Vocês vão estar vendo Todos os dias Nas casas de vocês A gente vai ter alteração no horário Aqui também do SCSBT Mas agora a gente vai falar sério Vamos falar da urna No nosso tema do dia Bora Vamos lá então Vamos lá Vamos falar de urna então A gente vai convidar Pra participar Aqui da nossa entrevista O Gonzalo Agostini Ribeiro Ele que é o diretor-geral Do TRS Santa Catarina Gonzalo, seja muito bem-vindo Aqui à tarde é nossa Por favor Seja bem-vindo, meu querido Olha a bagunça que fizemos, né Pode chegar aqui no nosso meio Isso Vocês demonstraram aqui Como é importante conhecer os candidatos É verdade As pessoas E é nesse momento Que a gente conhece Sabe Hoje eu falei Amanhã começa, gente Olhos Olhos aqui, né E ouvidos abertos Pra entender cada um E a importância também, né Gonzalo Com essa brincadeira Que a gente tá fazendo Mas das pessoas Acompanharem, né O período eleitoral Enfim, assistirem aos candidatos Pra poder escolher, né De fato O que importa dizer é o seguinte Alguém vai ser eleito É Então O voto não tem idade E todo voto conta O importante é que se escolha Um candidato Porque alguém estará naquela cadeira Seja de deputado federal Estadual, senador, governador Ou presidente Pesquisem Conheçam as propostas As intenções Tentem entender melhor Quais são essas propostas Porque é uma procuração Que nós estamos dando Para alguns Para governar Por um período de 4 anos Ou 8 anos Como no caso dos senadores Sim É isso aí, gente A importância do voto, né É importante também entender O que cada um faz Na nossa sociedade Isso Qual o papel Do deputado estadual Federal, senador Do governador Do nosso presidente Qual o papel deles Até pra gente cobrar, né Depois Quem é que faz as leis É Não é? Gonzalo, explica pra gente Então a importância de entender O papel de cada um Olha, nós temos Ao executivo Que passará a determinar Que sejam executadas, né Para a condução dos trabalhos De uma nação De um estado De um município E o poder judiciário Que equilibra tudo isso Dizendo o que pode E o que não pode Tá certo E aí A gente trouxe aqui hoje A urna Pra mostrar pra vocês O que é que vai estar esperando Você que vai votar Lá no dia 2 de outubro No primeiro turno Das eleições E aí a gente sabe Que existe muita coisa Notícia Que escuta por aí Que rola nas redes sociais As fake news Falando muito da Credibilidade da urna E é por isso que você tá aqui Hoje também, né Gonzalo Pra mostrar pra gente Por que a gente tem que acreditar Na urna Porque ela trouxe a credibilidade A um processo eleitoral Que até quando se votava Em cédula em papel Aquelas mais antigas aqui Que eu acho que só eu votei Não, eu votei no fim Ah, é? Votou a maricotinha Eu não Ela vigorou até 1986 96, perdão Depois de 98 Em algumas cidades E a partir de 2000 Todo o Brasil passou a votar Em urna eletrônica Ela tornou possível Que o meu 8 Seja igual o seu 8 Ao seu 8 Ninguém está interpretando O meu 8 A cédula antes Era lida por alguém Imagina um candidato Que tinha o nome de Washington Nossa Alguém escreveu na cédula U-O-X-I-T-O Washington 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 Vale ou não vale? E agora? Eu pergunto No meu caso No meu V, vale É Foi só uma forma de escrever E no teu vale? Eu acho que vale Pois é, mas depende da interpretação De quem leu De cada um, exatamente Inclusive ele pode nem ler Washington Ele poderia ler outra coisa É, o Oxito O Oxito Aí o Oxito Aí já não é E caracterizar E caracterizar aquele voto Como marcado Enfim E tornar nulo Então o cidadão Tinha a convicção Que tinha votado A urna eliminou isso Porque todo mundo Tem a mesma Independente do grau de instrução A mesma informação Ninguém lê o seu voto Se está certo ou não Então eu trouxe aqui uma urna Obviamente que isso aqui É o microterminal do mesário Ele no dia da eleição Está lá com o mesário Numa outra distância Ah, verdade Isso aqui tem uma distância longa, né? Então ele serve para habilitar o eleitor Quando ele chega na sessão eleitoral Como? Pelo número do seu título Ele pode ter a biometria conferida Ou digitando o número do seu título O mesário faz isso Certo A partir do momento que ele confirma Esse eleitor Então eu vou criar aqui um eleitor fictício Confirmo Ele recebe uma cédula Ele libera a... Deputado federal Esse é o primeiro Essa é a ordem correta, né? A lei estabelece que primeiro A gente vai votar para deputado federal São quatro dígitos Ótimo Então eu vou escolher um candidato aqui Os dois primeiros números Simbolizam o número do partido dele E agora vou personalizar o voto Surgiu a foto dele O número O nome E o partido que lhe pertence Confere, né? Confere Confirmou Abre a opção para o voto De deputado estadual Mesma coisa Ele escolhe o número do seu candidato A mesma informação Foto Número Nome que ele escolheu para figurar E o partido E o partido Quando ele confirmar Senador Senador São três números Certo Então Os dois primeiros É do partido Do partido E agora o outro Define quem é Quem é ele Neste caso aqui Nós vamos ter uma informação Que é moderna Para o modelo Tem o nome dele A foto E também Dois suplentes dele Ah Olha aqui embaixo Já parece a foto E esses dois suplentes aqui Eles Têm a informação Do nome deles aqui também Aham Bem completo Quando confirmar Agora a opção é para governador Mas quem vota para governador Leva junto o vice-governador Sim Que também aparece aqui Entendi A informação Tem a foto Também do vice E o nome dele O nome já aparece embaixo Por último Presidente O voto para Desculpa É que eu não estou vendo muito É o forró Votou no forró Exatamente Desculpa É o partido Partido da música Quando eu confirmar aqui Eu encerro O meu ciclo de votação Óbvio que dá O... Dão cinco votos Então, né? Cinco votos Vocês devem ter percebido Na câmera Que não aparece muito bem A imagem na tela Mas isso é proposital Por quê? Porque se você ficar Numa posição mais lateral Aqui você já não enxerga nada Você já não enxerga Isso é para preservar A segurança Do eleitor Então Quando o eleitor estiver nesta posição de frente, a tela é perfeita para que ele possa ver as informações. Entendi. Então eu vou lhe convidar agora para votar. Eu vou convidar o João para trazer aqui a lista dos candidatos. Vou votar em mim mesmo. Ah, não, agora não é. É o partido da música. Nós temos aqui, aqui são as opções. Então, simbolizando os candidatos que concorrerão nesta eleição, escolhe um deles para deputado federal primeiro. Certo. Quando escolher o seu candidato, digita na urna. Entendi. Olha só, vou votar em mim. E aí você vai votar, Maricotinha? Vou votar no... Ah, não, vou votar no Música Clássica. Então vamos lá. Dá para filmar aqui de lado? Vamos ver. Música Clássica. Vocês estão vendo. Ó, Música Clássica. Que não dá para ver nada. Confirma. Eu quero esse mesmo. Foi. Deputado estadual agora. Não dá para ver nada, gente, aqui do lado. É, né? Será que assim melhora alguma coisa? É, não. Acho que justamente é para mostrar que as pessoas não conseguem ver. Vou votar na cozinheira. Nós precisamos de cozinheira nesse nosso Brasil. Vai, Maricotinha. Dá lá. Aí já são cinco, ó. Então vou votar na cozinheira. Está ali, Maria. Cozinheira, partido, tal, tal. Tudo direitinho. Está ali a carinha dela. Coisa mais querida. Manda beijinho. Confirma. Confirma. Agora eu vou, então, para o senador. Vamos lá. Senador, vamos votar em quem, em quem, em quem? Vamos votar em todos os motoristas. Quero motorista dirigindo o nosso Brasil. Vamos lá. Boa. Isso que a Maricotinha está fazendo, Gonzalo, de levar a colinha, é até recomendável para as pessoas não terem que ficar lembrando dos números, né? É. Nós, em Santa Catarina, não chamamos de colinha. Ah, é como chama? Porque isso tem um caráter pejorativo, né? E o Ministério Público entende que é uma palavra que vincula a corrupção. Colinha, você está copiando de alguém a informação. Ah. Então é leve anotado o número dos seus candidatos. Leve anotado, então, Maricotinha. Porque a cola tem realmente esse sentido, né, de... Nós vamos disponibilizar, nós vamos disponibilizar aos interessados, seja no nosso site, seja em folheto, é, o lembrete para que a pessoa possa levar anotado não só os dados do seu candidato, mas também o local onde ela vota e qual é o número da sessão eleitoral. Ah, perfeito. Não correr o risco de esquecer, né? Deixa eu votar aqui agora no meu governador. Quem é o seu governador, né, Catinha? É o... Hipismo. Hipismo. Vambora, vambora. Confirma. Já parece que... Só quero trazer outra informação nova aqui, ó. Observe que a urna traz também a linguagem Libras. Ah, que ótimo. Tem o braile, que não é novidade, né? Mas também naquela sessão eleitoral onde a pessoa tem um grau de dificuldade na visão, ela receberá um fone de ouvido. Ótimo. Então ela vai... A urna vai conversar com ela. Essa urna, a gente já sabe previamente, porque ela se identificou na sessão eleitoral. Pra onde? E aí essa informação estará disponível pra que quando essa pessoa for votar, ela receba o fone. Um fone. Olha que show, gente. E uma outra novidade que é interessante para essa eleição, eu queria te convidar como... Vamos supor que você fosse uma mesária aqui, né? Mesária, eu já fui mesária, Gonçalo. Então, aí... Deixa eu terminar meu presidente. Segura só um minutinho. Ah, eu vou segurar. É porque aqui, no terminal do mesário, tem informação em que cargo você está votando. Isso auxilia o processo, agiliza, por quê? Porque vamos supor que você vá até a cabina e entenda que tem algum grau de dificuldade. Não aparece a foto do meu candidato. Olha, a senhora está votando para deputado federal. São quatro dígitos. Então, pressione o corrija e inicie o seu voto. Ah, o mesário acompanha. Precisamente para auxiliar quem está votando, né? Ah, me perdi aqui. Não sei para governador. O mesário está acompanhando, então ele pode dar essas orientações. Ele sabe o estágio do voto. Entendi. Porque o voto é dividido em cinco partes, né? E a ordem tem que ser observada. Não tem como. Eu só quero votar num cargo e os outros eu não quero. A pessoa tem que passar em todos os cargos. Ela tem sempre a opção de votar em branco, que é a tela tecla em branco. Ela tem a opção de votar nulo, se ela votar em um candidato que não existe, um número que não exista. E ela tem a opção de escolher só a legenda ou a legenda com a identificação do candidato, que daí ela está entregando o seu voto a um determinado candidato. É, certo. Mas eu vou fazer uma outra provocação. Por gentileza, encerre o seu voto. Vamos lá. Vamos encerrar no meu voto. Vou encerrar com a independência do Brasil, que é o meu presidente. Vamos lá. Confirma. Acredito em ti. Confirma. Agora, por gentileza, pressione qualquer tecla, ou todas junto. O que quiser. A urna não faz mais nada agora. Travou. Ela só será habilitada quando um mesário liberar um outro eleitor para ir votar. Entendi. Então, aqui não tem mais o que fazer. Não tem como votar duas vezes, por exemplo. Não tem mais. Ah, boa. Muito bom. Quando o eleitor voltar, por exemplo, no teu caso, se voltasse na sessão eleitoral, este eleitor já votou. Não tem como passar de voto. Não tem como, porque você é habilitado pela tua biometria ou pelo número do teu título. Um exemplo. Ah, eu não fiz a biometria em razão das restrições sanitárias impostas pela Covid. Não tem problema, você vota normal. Basta levar um documento oficial com foto. Certo. E vai ser localizado pelo número do seu título eleitoral. Está chegando pergunta dos nossos telespectadores. Vamos ver. O Carlos Eduardo, ele mandou assim. Boa tarde. Eu tenho dúvida, sim. Por que em outros países desenvolvidos não utilizam esse sistema? Bem, Carlos, a primeira resposta que eu te dou é utilizam, sim. Nos Estados Unidos, dos 50 estados, lá é uma unidade federada e não é confederada, é um país confederado e não uma federação como o nosso, 20 estados utilizam nos Estados Unidos. São 25 países que utilizam no mundo e 57 países já estiveram no Brasil vendo o nosso sistema para levar essa tecnologia a eles. Então, o que nós temos que entender é que é uma solução de sucesso, faz 26 anos que está sendo utilizada, nunca se conseguiu comprovar nenhuma fraude. E uma coisa que é importante se saber, a urna é só uma ponta do sistema eleitoral. Existem várias outras. Você anunciou há pouco que amanhã inicia o horário eleitoral. Existe um sistema chamado horário eleitoral, que distribui a forma como essas inserções ocorrerão. Registro de candidaturas e prestação de contas. São mais de 60 sistemas eleitorais. É muito maior do que a gente imagina, né? E as garantias de segurança, elas estão balizadas com o apoio que nós temos do Ministério da Defesa. Nós temos a Polícia Federal, que apoia, que atua junto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Não é uma solução da justiça eleitoral apenas. Ela tem a participação de várias entidades organizadas. Mas imagina-se numa eleição, quando nós fazemos as nossas ações de auditoria. Pré-eleição, durante a eleição e pós-eleição. Se é o candidato que vai. Normalmente ele designa um engenheiro de segurança, um analista de sistemas, que é alguém que realmente conhece. Legal. Tá certo, Gonzalo. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui. Uma aula, né? Que a gente deu aí pros nossos telespectadores. Dia 2 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, estarão abertas aí as salas de votação, né? Tem uma informação importante pra todo mundo. É que nesse ano a eleição no Brasil será pelo horário de Brasília. Ou seja, aquela diferença que nós tivemos em 2018, quando tinha horário de verão. E o fuso horário não terá. Não tem. No Acre, eles vão começar a votar a partir das 6 da manhã. Outras unidades da federação a partir das 7. E em Fernando e de Noronha a partir das 9 horas. Então, 17 horas, todo mundo começa a totalizar. Obrigada, Gonzalo. Isso aí, gente. Muito bom. Todo mundo consciente. Obrigada pelas informações. Maravilhosa. Vamos lá então com o Laércio agora, porque ele tem um recado sobre os horários aqui da nossa programação, né Laércio? Exatamente, Maria Estera. Olha, você de casa acompanha a tarde a nossa. Aliás, a programação do SCSBT, fica atento. A partir de amanhã, sexta-feira, dia 26, durante todo o período eleitoral, nesse primeiro turno. O SCS Meio Dia vai terminar 1 hora da tarde. Vai das 11h30 a 1. Entra o horário eleitoral. 1h25 é o A Tarde é Nossa. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais tarde. A 1h25, tá certo? Só que nós vamos até as 2h15, ganhamos até 5 minutos no programa aí a partir do dia 26. Então, amanhã, coloca já aí pra não perder o tempo, não se perder. 1h25, a tarde é nossa. Novo horário somente durante o período eleitoral, tá certo? 1h25. E hoje à noite, logo após o programa do Ratinho, tem o quê? A Praça é Nossa. É hora de rir. Olha só. Vem me visitar, né, amigo? Vem me visitar, eu vim distribuir o currículo, né? Não tem moleza. Se você fosse um tolo, é um tolo. Mais que isso, eu só tenho chifre, Casalberto. Tio Doni, denútil. Vai ser a receita perfeita. Aí a inocência é demais. Quem sabe no que faltaram os humoristas hoje? Se quiser me pôr no lugar, vai lá. Tocou, Maricotinha. Bora atender esse telefone, porque hoje é dia de entregar 300 reais pros nossos telespectadores. Alô? Alô? Quem fala? É a Bruna? Oi, Bruna. Da onde falas? De Joinville? Joinville. Eu acho que vai pra Joinville, hein? 300 reais, Bruna. Me diz, querida. Quantas colheres de arroz tem nesse vidro aqui, ó? 39. Ó! Não! Maria! Produção! Gente! Produção! 39. Olha que ela acertou! Ah! Acertou! Eu falei que ia pra Joinville, que era hoje. Vamos ver. Volte em mim, que eu tô dando 300 reais pra você. Vamos conferir, vamos conferir. Maria, eu acho que é. Será que é? É. Aham, Vi. Será que é 39? Bruna, Bruna, prepara. Oi! Menina! Não é que ela acertou mesmo? Ai, ai, ai. Parabéns, querida. Vi. Parabéns, parabéns. 300 reais. Ai, fica bem que linda. Que coisa boa. Beijo, Bruna. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Que legal, gente. 200 reais levou. Antes da sexta-feira, dá pra comprar as coisas pra fazer um churrascão na sexta, no sábado ou no domingo. A gente faz uma pausa agora. Dança aí, Maria. Daqui a pouco a gente volta, claro, com o Barro Rafael. O resultado da eleição da Tarde é Nossa. Ixi, quero saber. Quem será que vai ganhar? Ah, o resultado já sai hoje, hein? Já, já. Estamos de volta e agora a gente tem que mandar um beijo pra Dona Lourdes, Dona Maricotinho, Laércio. Dona Lourdes, minha linda. Um beijo. Já fiquei sabendo que a senhora faz borda, pano de prato. É, quero um presente. Assiste todos os dias da Tarde é Nossa. É de Curitibano, sai em Itapê, me tá todo dia acompanhando. Então, ó, um beijo pra senhora. E a mãe, né, do Gonzalo, que esteve aqui nos informando, nos orientando sobre a urna eletrônica. Então, um beijo pra ela. Já, já tem o resultado das nossas eleições, hein? Ah, pessoal. Enquanto isso, corre lá pra votar. Enquanto isso, eu vou dar um recado. Pode ser? Vai lá. Vai. Então, vamos lá. Eu tenho um recado pra você que não tá conseguindo pagar a prestação do seu veículo, você que tá cansado de pagar juros abusivos, às vezes tá pagando duas vezes mais o valor do seu carro. Nós temos a solução. A EVT Assessoria reduz de forma imediata a prestação do seu veículo e também de outros financiamentos. Ligue ou mande uma mensagem agora pro número 48991565919. Reduz a parcela do seu veículo em até 60%. Agende a sua consulta de forma gratuita, converse com a equipe da EVT e reduz a prestação do seu veículo e também de outros financiamentos. Descontos de até 70% nas parcelas. Ligue ou mande uma mensagem agora pro número 48991565919. Tá todo mundo lá prontinho pra te atender, ó. Inclusive, se quiser falar ali pelo WhatsApp na EVT Assessoria. Recado dado pra vocês aí de casa. Pois a, linda. Vamos fofocar, gente? Não é fofocar, é bafafai. Diferente. É diferente. É o bafão, dona Mari Cotinha. Eu não fofoco, né? Eu só fico bem informada. E a gente começa falando sobre, claro, as irmãs Galvão. É que a Marilene Galvão, que fazia parte com a Mari Galvão, nos deixou. Vocês viram? Ah, eu vi. A Marilene estava com 80 anos, tá? Imagens das duas. A Casa da Morte não foi divulgada pela família. As Galvão, pra quem não sabe, mas muita gente sabe, claro, foram importantes para o universo sertanejo, principalmente pras mulheres. Elas começaram lá atrás do feminejo, quando se nem se falava em feminejo, Marista. E aí iniciaram a carreira bem novinha, sempre foram presentes a confirmar na televisão, nos programas mais de entretenimento, programas musicais. Inclusive, elas participaram dessa novela que tem imagens aí, o Canavial de Paixões. Elas participaram do primeiro capítulo cantando, como elas mesmo ali. Olha que legal. E assim, as Galvão, quem não lembra das músicas, né? Tem Encosta Tua Cabecinha. Encosta Tua Cabecinha no meu ombro e chora. Tem várias outras músicas aí das Galvão. O Beijinho Doce é deles, ué? O Beijinho Doce é das duas. É dela. É dela. Aliás, posso cantar com a Maricotinha, Marister? Ó. Dá o microfone aí. Dá o microfone aqui. Ah, é o microfone tudo? Pega o microfone. Minha senhora, me desculpa. Ah, é o karaokê. É o karaokê do card. Ah, é lá. Vamos lá, claro. Vamos cantar lá. Eu não tava esperando esse show. Não solta aí, Guto, ainda. Não se esqueça, bota em mim, gente. Ó, presta atenção, a gente vai cantar agora. Bota em mim. Beijinho Doce. Solta a música, Guto. Ó, agora. Deixa eu pegar o tom direitinho, hein? Que beijinho doce que ele tem? Depois que beijei ele, nunca mais beijei ninguém. Que beijinho doce que ele tem? Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, um suspiro dobrado. Que amor sem fim. Amor. Coração reclama. Quando o quê? Quando a gente ama. Se estou junto dele sem dar um beijinho, coração. Reclama. Um beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Que me abraço apertado, um suspiro dobrado. Que amor sem fim. Gostaram? Acho que é ótimo. Vocês devem fazer uma dupla. A dupla da medo e da nojo. A hora que nós copa a rua aqui da tarde é a nossa. E o beijinho? Vamos, dá medo e dá nojo. E o beijinho doce? Cadê o beijinho doce? Ai, tem um beijinho. Dá um beijinho, vai. Não seria um... Uau! É, não tá de coxapinho não, né? Não, só não escovei o dente. Aliás, tô de dente. Eu sou a Ébica, uma gracinha. 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 Tá, agora vamos. Gente, gostei, hein, da cantoria. Viu? Nossa, o show aqui não tava esperando o show. A gente canta e encanta. Olha, gostei. Gente, é coisarada, não, meu Deus? Ai, cansei agora, viu? Quando a galera subia o letreiro ali, a gente fica assim. Ô, gente, mas tem mais bafão aqui. Tem, né? Vocês viram a notícia do fim do caso de família? Pois é. Não acredito. O SBT... Isso eu não vi, gente. Dona Maricotinho, o SBT divulgou um comunicado que as gravações foram suspensas e que a atração comandada por Cristina Rocha vai ser exibida somente até o dia 7 de setembro. E na nota, a emissora reforçou que o caso de família poderá retornar no ano que vem. E a Cristina Rocha, claro, ela veio a público, comentou esse assunto. A gente tem até esse trechinho dela comentando. Vamos ver. Então, muita gratidão por ter feito esse programa. Aprendi muito fazendo esse programa. Além dos memes, que é a parte engraçada, é um programa muito sério, né? Que mexe com conflitos. Foi um programa que mostrou no dia a dia os conflitos, né? Das pessoas. Mas eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu acho que 13 anos é muito tempo. E eu acho que tudo, sei lá, tem um lado bom. Às vezes, de repente, é preciso dar essa parada. Não sei se vai voltar, né? O SBT disse talvez volte, não sei. A única coisa que eu sei é o seguinte. Eu tô inteira aqui, tô em paz, continuo contratada do SBT. Meu contrato é indeterminado, né? Então, ainda estou no SBT. Tô com vontade de, nesse tempo, sabe? Dar uma parada, assim, no sentido de pensar no que eu quero. Agora, uma coisa eu sei. Eu tô com muita vontade de ter novos desafios, né? Novos desafios é muito bom. Porque quando você fica muito tempo fazendo uma coisa, você fica meio acomodado, vamos dizer assim. Pois é, eu faço família há 18 anos no ar. Vamos ver, fazer falta nas nossas tardes. Meu Deus, eu adoro, gente. Você adora, né? Eu amo. E tem cada pessoa que passa lá. Treta de família, né? A gente tem um aí. Vamos colocar só um, pelo menos, Vera? Tem um? É do Night Bruic. Cadê? Roda. Isso aí é uma coisa que não é. Aí, conseguiram chegar na loja, pelo menos? Consegui, pelo menos. Mas eu chamei a Marcia pra comprar o Night Bruic. Chegou lá, Adriana. Eu chamei a Marcia pra fazer outra coisa. Ó, eu falei assim, Marcia, é o dia das crianças, eu vou comprar o Night Bruic. Pra minha filha. Chegou lá, a Marcia ficou, e essa trometida ficou lá vendo a vitrine. Lógico. Aí, o homem falou assim, Mons, o que é Night Bruic? Eu falei, Mons, é isso aqui. Até explicou. Aí, o homem pegou e falou assim, você tá tirando bola da minha cara? Eu falei, chama o gerente, filho. Eu tô pagando, eu quero comprar o Night Bruic. A criança falou assim. Chama o gerente, porque eu quero comprar o Night Bruic. Ai, Jesus do céu. Claro, né, a gente tem que respeitar as histórias, elas são muito verdadeiras. Verdadeiras. São sofridas, mas não aparece cada figura. Não, a gente dá risada. Obrigada, gente. Gente, tá acabando o programa, temos que saber o resultado das nossas eleições. O resultado, o resultado aí, Vera. Mas a gente já tá muito rápido. Cadê? Cadê? Quem ganhou? Foi muito lixeira, as eleições. Quem ganhou? Esse! O ET? Ah, pelo amor de Deus, o ET ganhou. Não, não. Não, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá aqui no telão, olha aqui. Não. Ó, o ET ficou com 55%. A Maristela em segundo com 23%. O Laércio com quantos? 13, Vera? Aqui tá 13. E a dona Maricotinha? A última! Não riu, não riu, Laércio. Dona Maricotinha, vou te chamar pra... Ficou em último! Vamos ser vice, vamos ser vice do ET? Muito obrigado! A gente vai trabalhar na chapa dele? Muito obrigada! Vamos trabalhar na chapa do ET? É claro que teve sujeira, né, gente? É isso! Sujeira! Até amanhã! Sujeira! Tchau! Sujeira! Que palhaçada! Palhaçada! Tchau!